Jornal da Manhã Jornal da Manhã Entrevista Muito bem, Jesus, que presença hoje da vereadora Amélia Naume do PT, São João dos Campos E conosco hoje aqui, parabéns, dita dos avós hoje na Amélia Você e a avó também, o Carlinhos Almeida também Avô, então, parabéns aí Obrigada, eu fiquei muito feliz Porque meu neto está aqui em São José, né? Ele não mora aqui, mora no Rio de Janeiro Mas passei esse final de semana cuidando de neto Aliás, deixa eu interromper vocês aqui Parabéns também para o Clemente e para o Carlos Sena Que também são avós, né? E o Elay também que é avô, né? É, postiço, mas também sou Estamos todos juntos Parabéns a todos nós Parabéns a todos os avós aqui que estão curtindo o Jornal da Manhã Amélia, seja bem-vinda à Rádio mais uma vez Sucesso a você Conta pra gente, mas está a Câmara de São José dos Campos Está bem Nós estamos trabalhando bastante Até por conta das agendas que são colocadas Terminamos, antes do recesso, de votar a LDO, né? A Lei de Diretriz Orçamentária E junto com isso veio o projeto da termoelétrica Então é um debate que a cidade Sempre conversou, dialogou sobre essa questão E de novo, então, essa tem sido a pauta mesmo no recesso Então, por exemplo, não tenho parado de trabalhar Já tem projeto? Então o projeto já está na Câmara, então, Amélia? O projeto já está na pauta Já teve parecer das comissões de justiça Antes mesmo de terminar o prazo De economia E do relator da comissão de meio ambiente Eu sou a segunda, né? O segundo voto da comissão Vou dar o meu parecer Agora em agosto Em agosto E quem que é o relator, o primeiro relator? É o vereador Marcelo 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 E como é que tem essa discussão na Câmara hoje, Amélia? Olha, a Câmara deu todos os pareceres favoráveis Apesar do parecer da assessoria jurídica da Casa ser contrário Tem já, nós recebemos logo no início de, no final de junho Um documento da Defensoria Pública Questionando e pedindo a retirada do projeto Até porque o projeto não foi discutido Nas instâncias importantes da cidade Que é o Comus e o Coman E o CMDU Que são os conselhos Como nós vamos mudar a lei mais importante da cidade Que é a lei orgânica Na lei orgânica, em 1988, quando foi promulgada Os ambientalistas se organizaram Eu lembro bastante de vários movimentos abaixo-assinados E na nossa lei orgânica proíbe a instalação de termoelétrica Então, desde lá já tem essa luta E agora a mudança é nessa Essa é a mudança Para ter essa mudança na lei maior Que vai precisar de duas votações É importante que a cidade discuta E a Prefeitura não fez nem audiência pública E nem passou pelos conselhos É por isso que a Defensoria Pública Preocupada com a qualidade do ar Preocupada com essa questão toda Pediu a retirada Não foi feito Então, em agosto Nós vamos estar debatendo Mas está aí A sociedade está se manifestando Tem vários abaixo-assinados A OAB já se manifestou Teve uma reunião no Coman Agora, semana passada Teve lá a Defensoria Pública Os Ambientalistas A OAB Questionando Essa mudança Que é uma mudança Que vai aumentar em São José É a emissão de gás O mundo inteiro está discutindo A energia limpa Essa é a pauta do mundo E a capital da tecnologia Pode ter aí mais um agregador Na poluição De São José Eu até acompanhei de longe Se a verdade já dita Sobre a energia limpa Que seria, no caso, termoelétrica Há gás Isso não traz nenhuma consequência À população Qual a sublinha sobre isso, Amélia? Então, nós vimos Tem uma cientista do INPE Que ela trabalha muito Na emissão de gás Lá da Amazônia Que tem falado para a imprensa Tem se posicionado Ela diz que sim Que polui do mesmo jeito Ela faz essa contestação E São José dos Campos É o vale Então nós temos o problema Da dispersão do ar Por conta das montanhas Então sobe E infelizmente Essa Se vocês olharem aqui Provavelmente tem alguém aqui Que tem renite Se não tem renite Tem sinusite E ite, né? Deve ter um ite, né? É um ite Que é muito em consequência Da poluição do ar Eu lembro bem Quando teve Uma discussão já Quando o ex-prefeito Tentou colocar Nós tínhamos uma cientista Doutora Alicia Nordema Que é do INPE Também Aposentada E ela tinha Um acompanhamento diário Da poluição De São José dos Campos E naquele período Ela já colocava O problema Da poluição Em São José Por conta da Petrobras Por conta da Rodovia Então São Acumulou Nós estamos vendo Que é quase Oitenta por cento Das pessoas Sofrem Nas famílias Tem esse problema Da poluição Sentem no dia a dia Mas tem isso Como uma coisa natural Não é natural Todo mundo ter Esses problemas Com relação a Petrobras Ela continua sendo A maior poluidora De São José dos Campos Amélia Sim Ela e a Dutra São as duas Mais poluidoras Você apresentou Seis emendas Junto a esse Projeto Quais são Essas principais Emendas Você apresentou Amélia Sim Eu recebi As sugestões Tanto da Defensoria Como do Defesa São José Defenda São José E aí Nessas sugestões Tinha As audiências Públicas A retirada Do projeto A transparência Do processo Todo Então fiz Essas emendas Sugerida Pelos movimentos Sociais Pelos ambientalistas Uma vez que São José Dos Campos Está no ranking Estadual Em décimo No ranking Em décimo Lugar De emissão De carbono CO2 Do estado Então é um Já é um Fator que merece Discussão Merece E não pode Passar batido E a câmara Não pode ser Tão Submissa Ao poder Executivo E sair aprovando Essas questões Isso que eu ia ver Com você Como está a câmara Hoje Os vereadores Estão hoje Conversando Entre eles Como é que o céu Lógico que a câmara mudou E a gente quer saber Na sua opinião O que aconteceu De lá pra cá Dessa nova Legislatura Amélia Olha Mudou Bastante São vereadores Novos Tem hoje Uma nova Composição Tem muita Vontade De trabalhar Mas ainda Precisa amadurecer E valorizar Mais o papel Da instituição Do legislativo Acho que isso É necessário Porque o poder Legislativo Tem um Um papel Importante Veja aí O congresso Nacional A CPI Que nós estamos Vendo Discutindo A questão Das vacinas E tudo mais Preocupado com a saúde Eu acho que o papel Do legislativo Também É fazer o debate Da cidade Então eu fiquei Muito chateada Com os vereadores Que mal Nem acabou O prazo Das comissões E já tinham Dado parecer Mesmo recebendo Todas Essas manifestações Da sociedade civil Então precisa Um pouco mais De fortalecimento E autonomia Do seu papel De valorizar Os votos Que a sociedade Deu Então acho que Isso ainda é um Processo de aprendizado Mas a sociedade civil Está aí Hoje tem um limitador Uma vez que nós temos O Covid Então as pessoas Não conseguem Acessar O prédio da Câmara E a relação Fica pela rede social Então tudo isso Também é uma novidade Então Mas são vereadores Bastante Com muitas iniciativas Do ponto de vista Individual Eu digo Eu digo quando As nossas iniciativas São mais coletivas Que eu acho Que ainda Não posso dizer Que ela é 100% Mas eu acho Que é um processo Que a gente vai Modificando Mas eu tenho Muita esperança Acho que já foi Muito importante Essa situação De você ter Uma mudança De 50% Acho que Isso significa Que a sociedade civil Tem acompanhado Os processos Lutou pelas mudanças Então isso é fundamental Eu acho que Essas mudanças São importantes A sua experiência Frente ao legislativo É indiscutível São quantos mandatos Já como vereadora? Eu tenho nove mandatos Nove? É Fui eleita em 88 88 É Eu assim Sinceramente Acho que Então você veio junto Com a nova constituição Então Eu votei essa lei Né? Votei a lei Que proíbe Como votei A lei Que também Que dirige Bastante Essa cidade Mas eu participei De um processo Que eu sempre Quando falo Da constituição E digo Que foi muito importante Quando em 88 Foi feita A constituição Brasileira Na constituição Brasileira O direito Da licença Paternidade Era de um dia O papel do homem Ou do pai Era só ir no cartório Registrar o nome Do seu filho Era um dia só Hoje é cinco dias Mas esse debate Foi o início De debate Das mulheres Das feministas De colocar Que o papel Da educação Dos filhos Era do homem E da mulher Né? Sempre foi E por isso A divisão Por isso Que a licença Paternidade Deveria aumentar Hoje até tem Um debate Que deve ser maior Mas foi uma grande Vitória E uma mudança Porque naquele período A gente estava ali Discutindo E lógico O setor empresarial Fez muita pressão Mas a gente aprovou isso Como aprovou Várias outras mudanças Mas essa Eu sempre relato Porque tem a ver Com a vida Das pessoas E mudou O comportamento Né? E mudou conceitos A presença Aqui da vereadora De São José dos Campos Pelo PT Amélia Naome Volta o nosso Jornal do Manhã Aqui da Rádio Avem Pan Hoje conosco Amélia Naome Vereadora Câmara de São José Do PT Amélia O momento é importante Greve dos caminhoneiros Se tentou até fazer ontem Iniciar ontem O dito motorista Uma greve dos caminhoneiros Parece que tem enfraquecida E agora Chega a informação Do Robson Soares Que é nosso jornalista Aqui Dizendo o seguinte Que caminhoneiros Tentam bloquear acesso Ao porto de Santos Quando se fala Em meio ambiente Caminhões também Poluem bastante Bastante Bom eu queria Registrar Independente De ser Sair ou não A greve dos caminhoneiros Mas lembrar Que a política Econômica Do governo Bolsonaro Tem deixado Muitas famílias Passarem fome Infelizmente O gás de cozinha Nós voltamos Está aí Num preço Absurdo De quase 130 Depende de cada Região E cada Bairro Mas é um valor Bastante grande Hoje Antes de entrar Aqui no programa Eu estava ali fora A gente estava conversando Que antigamente As pessoas Faziam aquele Fogão A lenha Com dois Com dois Tijolos E ali Se cozinhavam Hoje nós estamos Vendo várias Situações Igual a essa Eu não assisti Ontem Mas eu ouvi Estou vendo Pela Pelo 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 WhatsApp As redes sociais Falando muito Da fila do osso Né Mas essa É uma situação E um retrato Do Brasil Da fome Nós infelizmente Estamos vivendo Uma situação Onde a gasolina No valor De seis reais E o gás O gás Não O álcool Em quatro São valores Absurdos Né Um valor Que você tem Uma inflação Bastante grande E um congelamento Do salário Veja O salário mínimo Infelizmente É Hoje É Não sobe Há muitos anos Né Nós estamos aí Num salário mínimo De mil e tantos reais De novo Quando se voltou A LDO Deste ano Não se Não fizeram Nenhuma projeção Desvinculou O aumento Dos aposentados Com o aumento Da categoria Isso O governo Bolsonaro E a Desde o governo Temer Nós estamos Sentindo E a classe Trabalhadora Tem perdido Muitos direitos Né E infelizmente Essa é uma Realidade dura Então a greve Dos caminhoneiros Que não saiu Era uma greve Para dizer Não basta A estes valores E lembrar bem Queria aqui Só lembrar Quando o Lula Assumiu o governo É E aliás Na campanha Ele dizia Que ele ia Dar três Refeições Ao povo brasileiro Por conta Da situação De miséria O salário mínimo Naquela época Era de 200 reais Em 2002 Com o Lula O salário mínimo Era dado O aumento Do salário mínimo Em maio Todos os anos Ele foi Adiantando Esses salários Os aumentos Tanto é que Agora Quando a LDO Define Em janeiro É dado O salário mínimo Isso foi Uma política Pensando Na grande Na população Brasileira Em um setor Muito grande Ainda depende Do salário mínimo Veja Aqui no estado De São Paulo O salário mínimo Das domésticas Já são Três anos Que não tem aumento E o Desde Já é uma lei Que o salário Das domésticas Estão desvinculados Do salário mínimo E ele deveria ser votado Nos governos Anteriores Ele seguia Mais ou menos A lógica Do governo federal Então eles Não era mais em maio Foi para fevereiro E agora Simplesmente Tem três anos Que o governo estadual Não aumenta O salário das domésticas Então assim Nós estamos vindo Um achatamento Da base salarial Daqueles que dependem Um congelamento Do salário Dos aposentados E agora E essa situação Que é a situação grave Que são os aumentos Então por isso Nós tivemos A manifestação No sábado Bastante Em várias capitais Acho que umas 24 capitais Teve manifestação Do fora Bolsonaro Chamados pelos partidos De esquerda Além desses partidos As centrais sindicais Todas foram para a rua Mas com essa pauta Comida no prato Vacina para todos E comida no prato Até porque a população brasileira Até pode não concordar muito Com o que se fala em greve De caminhoneiro Porque assusta Em 2018 a coisa foi muito feia Parou o Brasil E faltou abastecimento Faltou alimento nas mesas Faltou combustível Enfim A coisa é complicada E agora Você tem razão Com o preço Que está a gasolina O álcool O diesel principalmente Mas o gás Cozinha Realmente a coisa Fica praticamente Insustentável Não é Amélia? Sim Olha Nós estamos Vendo esta Essa situação É a situação Que mais Mais gritante Uma vez que a vacina Ainda não está 100% Está chegando agora Na juventude Mas o mais importante Hoje É ter uma política Econômica Que pense na classe Trabalhadora Que pense no emprego Que pense no aumento Do salário mínimo Mas fundamentalmente Emprego Porque Quando você não tem O emprego Você gera Um desconforto enorme Uma desestruturação Na família Então acho que Essa é uma preocupação Muito grande Infelizmente Claro que nós temos A crise da pandemia Mas não foi só isso Nós temos um desmonte Do estado Que veio Da época do Temer E que deu Com este governo Do Bolsonaro Que deram continuidade A Meluque vem Tem eleições Para presidente Para deputados Estaduais, federais Senadores Enfim A Meluque vem Candidata, deputada O Carlinhos Almeida Vem candidato O Wagner Baleeiro Vem candidato Que é o nome Para o PT de São José dos Campos Meu candidato E o partido Está discutindo aqui Nós estamos lançando O Wagner Baleeiro Que é o atual Presidente do partido Que é o presidente do partido Que foi nosso candidato A prefeito Abriu mão Do seu mandato Para disputar E projetar O partido Então ele é o nosso Candidato a deputado Federal A gente está discutindo Internamente E eu vou apoiá-lo Eu acho que Eu acho que é importante Para a região Ter um representante Aliás, um abraço O ex-vereador Wagner Baleeiro Ele Será o nosso representante Provavelmente Do Vale do Paraíba E nós estamos conversando Para que seja Ele inclusive Hoje está indo Para Caraguatatuba Conversar com os militantes Do PT Lá de Caraguá E eu acho que São José precisa Já teve Deputados Aqui Que defenda O direito Dos trabalhadores Que defenda Que tenha um olhar Para aqueles que mais precisam Que vá fazer o contraponto Ao desmonte Do Estado Ao desmonte A falta de verbas Por exemplo Aqui na região Nós temos Falta de verbas Para o INPE Para os institutos Que estão aí Praticamente De pesquisas Sem verba Que queria registrar Infelizmente Nós perdemos O ministro Do governo Da Dilma Raup Né Nossas homenagens Doutor Marcos Infelizmente Ontem Foi o velório dele Mas A prefeitura decretou Três dias de luto Oficial No município Né Foi o mentor Do parque tecnológico Né E um Foi presidente Do INPE E um grande Representante Da ciência Foi presidente Da SPPC Né Então As nossas homenagens Aos familiares E os amigos dele A cidade pede O país pede Para fechar com você Aqui Amélia Nós temos o gol Já Mas quero uma outra Perguntinha Para fechar com você Aqui Na verdade Amanhã A cidade completa 254 anos Qual a sua homenagem Para o povo joseense Olha Eu quero É Cumprimentar E dizer a todos Que é É muito Importante Essa data Porque a gente Tem uma cidade Com qualidade De vida Uma cidade De que Que preserva O meio ambiente Que luta pelo Rio Paraíba Né Que tem um banhado Maravilhoso Que eu digo Para o povo De São José Agora nós Precisamos Lutar Para ter Cidadania Né Que a prefeitura Consiga olhar Para aqueles Que mais Precisam E dê pelo menos A cesta básica Que faça E a prefeitura Tem condições De abrir geração De renda Abrindo a frente De trabalho Né Os municípios Tem que Também Entender Que a crise Está aí E fazer o seu papel E o seu papel É gerar renda Que eu acho Que é possível Amélia Obrigado a você Obrigado a Elieta Um abraço E ao Wagner Valieiro Sucesso Obrigada Seja sempre Bem-vinda Aqui a Jovem Pan Muito obrigada Pelo espaço Parabéns pelo programa Obrigado